Música Fala galera, beleza? Então, vocês nem notaram aí, sumiu um pouquinho Mas, bora aí pro vídeo, então O jogo de hoje é um dos que marcou a minha adolescência A primeira vez que joguei na locadora, em 2000 Logo saiu o game E passei muito tempo com ele jogando na locadora, no Dream Quest Em setembro de 1999 A grande surpresa, Dead Alive 2 Chegava aos arcades japoneses O avanço técnico foi bem agressivo Superando Folga, o primeiro Com muito melhor jogabilidade Notável evolução gráfica Apesar de Dead Alive ter evoluído Bem com o segundo Itagashi da Tekken queria mais Em fevereiro de 2000 Os usuários do Dream Quest Foram os presenteados com duas versões Do Dead Alive 2 Uma era a versão regular e outra A edição especial lançada apenas no Japão Bom, a franquia Dead Alive Passou por maus bocados Nos últimos anos, devido ao jogo do PSP Chamado pelos produtores de material masturbatório E amigos, eu queria estar brincando Mas no passado Era uma franquia que tinha certo respeito Sem trocadilhos com pedos, por favor E batia de frente com tranquilidade Com qualquer fighting game 3D Como Tekken, Virtual Fighter Ou a série Souls Primeiro o Age e depois o Soul Calibur Dead Alive 2 Foi o auge da franquia Que felizmente migrou para o console da SEGA O jogo se passa certo tempo Depois da morte do patrocinador Do primeiro torneio O mundo se tornou um caos E a ameaça do terrível Tengu Paira sobre a entrada do novo século Doze lutadores irão participar De um novo torneio Cada um com uma motivação diferente E uma razão distinta para competir Dead Alive 2 É do tipo que vicia Os metralhadores de botões Pode até se dar bem Mas basta encarar um jogador Que gastou 30 minutos Para dominar a jogabilidade do game E terá o chão encerado com sua cara A jogabilidade é totalmente descomplicada Com alguns botões E é possível fazer alguns combos simples Termos agarrões E o melhor do jogo Contra ataques Isso aliado aos cenários Que ajudam o lutador Sim, pois alguns cenários Tem níveis Ou seja, podemos jogar o adversário longe E ele cair alguns metros Antes de continuar a luta Causando um belo dano Temos ainda paredes explosivas Que podem ser aliadas A um contra ataque bem encaixado E ajuda a virar a luta Outra coisa legal São as lutas em tag team Que com os lutadores corretos Habilitam golpes combinados Que dão um efeito visual bonito A dificuldade do jogo é mediana Conseguir terminar no very hard Sem muitas complicações O que aumenta com a dificuldade É a quantidade de contra ataques Do adversários Junto com Soul Calibur É um dos games de luta Mais belo já visto no Dreamcast E ainda hoje impressiona Os cenários são lindos Pode-se observar detalhes longínquos Em alguns casos são enormes Como o do telhado Que pode tanto cair para um lado Quanto para o outro na parede O que dá um templo Bem bacana Ou um teatro Que tem dois subníveis Os lutadores estão bem modelados E bonitos As lutadoras principalmente Uma das coisas do primeiro game Que foi bem corrigida Foi o sistema de peitos Que ficou mais realista Não, não estou de palhaçada No primeiro jogo Eles balançavam como as mãos De um sujeito Com o mal de Parkinson No meio de um terremoto Aqui eles parecem Como peitos de verdade Alguns efeitos Como água De alguns cenários E de neve Do cenário do gelo São bem feitos A trilha sonora de Dead or Live 2 É boa Não só foi de Tecno Por exemplo Mas Dead or Live 2 O tema da Helena Que mistura por exemplo Tecno com violino Todos os temas do jogo São ótimos Dá aquela trilha sonora De ter que colocar No seu smartphone Se tu curte Tecno É um prato cheio Não tivemos dublagem americana Então a japonesa Fez um baita trabalho As vozes estão muito bem Encaixadas em cada personagem Dead or Live 2 É um dos clássicos Que não envelheceram Já fazem 18 anos Desde o seu lançamento Da versão arcade E 17 anos Da versão Dreamcast E ainda continua impressionante Graças aos mais recentes Dimensions E as duas versões De Dead or Live 5 A série recuperou Um pouco do seu brilho Mas a Tecno E a Team Ninja Tiveram focado Mais na jogabilidade E menos nas músicas Quem conhece Dead or Live 3 Sabe o que eu te falo Talvez Dead or Live E ainda revelize com Tekken Ou Virtual Fighter Dead or Live 2 É considerado um jogo Mais equilibrado da série De fato Um dos melhores jogos De luta para o Dreamcast Só perde um pouco Para o Supremo Soul Calibur A vantagem de Dead or Live 2 É o estilo de jogabilidade popular Fácil de jogar Fácil de adaptar Ao invés de a jogabilidade dura E feita para poucos E por esse motivo Dead or Live 2 Pode ser muito fácil Ser amado Ou simplesmente odiado Enfim Se puder jogar Jogue a versão do Dreamcast A do Playstation 2 Tem loads Maiores Um pouco Serrilhado E não existe Na versão do Dreamcast Vários outros aspectos Que deixam bem inferior A versão do Dreamcast Ainda assim No maldito site Da Tecno Quando se entra Na página do Dead or Live 2 Só se vê A versão do Playstation 2 Ingratos O único ponto contra De Dead or Live 2 É o número De 12 personagens Fora isso É um jogo perfeito E sim Com peitos Bom Vão indo nessa Não deixe de se inscrever No canal Curtir Compartilhar Assim você ajuda muito No conteúdo do canal Vão indo nessa Valeu Falou Até a próxima Fui Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever Fui